Olá pessoal, bom dia, me chamo Lucas do canal Lucas e a Natureza vim aqui para mostrar um pouquinho dos meus cuidados e o meu cultivo sobre os os captos hoje vou falar sobre os captos valeu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu virar a câmera por favor e para que esses vídeos meus cresçam e eu venha sempre estar apresentando esses vídeos para todos vocês aí gostaria que vocês compartilhasse com todos os amigos de vocês esses vídeos valeu, para que o meu canal venha a se crescer e eu mostrar para vocês cada dia alguma coisa diferente sobre o meu cultivo de alquide, arroz do deserto, como fazer polonização falar sobre o meu cultivo planta, enxertia, poda, tudo isso gente, valeu e o substrato que eu uso, aqui eu vou falar sobre um pouquinho dos captos vou virar a câmera para cá para mostrar para vocês bom gente, é como se diz tem essas variedades de cacto aqui o vídeo vai ser pequeno só para mostrar todos eles já florescendo essa maravilha aqui esse substrato já está bem muita acidez que já está velho deixa eu colocar vai ficar meio ruim para eu mexer com ele aqui mas eu vou tentar essa planta eu não vou mexer com ela agora no caso eu já vou mexer com ela agora, não tem, não faz sentido como se diz deixa eu colocar aqui tenta fazer rapidinho aqui pronto eu dei uma jogada nele aqui quando só fica meia aqui eu coloquei um pouquinho de paia de arroz no fundo para drenar mas não é necessário porque com esse outro substrato o cacto ele vai como se diz se eu jogar aqui aí serve para outra prata, para uma roseira substato de coisa, é isso aqui gente aqui, se vocês estiverem por aí 100% só a não é pedra brita gente pizarra grossa ela tem muitas proteínas porque aqui a gente tem tirado diretamente do cerrado né o que eu faço coloco aqui coloco um pouco mais grosso no fundo do vaso para manter a drenagem né essas pedrinhas se você não tiver você pode utilizar também não sei de que região você é vocês vocês são você pode utilizar também aquela pedra brita zero com um pouco de substrato de vocês né mas aqui o meu molde é isso aqui ó de comprimento com só até colocar alguma pedrinha para fixar o cacto a forma só fica mesmo de a gente fazer o vídeo mas vai ser dessa forma assim gente é rapidinho aqui nós na terminação aqui a replanta é muito fácil bem rápido né eu tenho um costume e toda vez que eu vou replantar uma planta eu dou uma tacadazinha assim ó segura aqui um pouquinho com com o dedo para não ficar se jogando aí dá uma pancadinha para compactar o substrato no na raiz da planta e deixar ela bem fixa pronto gente não foi simples tem gente que usa outro tipo de substrato aí vai depender também do local de vocês né porque o nosso local aqui sempre que está debaixo da estufa aqui ó tem plástico na estufa só esse plástico esquenta bastante o vapor vem muito evapora rapidinho aqui todo é como se diz toda a água que a gente coloca no nesse substrato aqui que é só essa areia grossa nessa terra grossa terra lavada quem quer mistura um pouquinho de outro substrato mais né e faz a sua plantação só que o meu se adapta muito bem nessa aqui ó aqui só para decorar aqui a pedra habita zero mas está misturada com a com a terra grossa aí gente para vocês verem olha aqui as plantas novas tudo recente olha aqui olha aqui essa bacia de caco como é que está bonita também eu uso esse substrato aqui mas aqui é só para mas para cimenteira ele é só o pó mesmo do casquilho da da não sei de que que é a gente compra né e se adapta muito bem olha gente está vendo aqui bom passando por aqui só para mostrar para vocês é uma forma do meu cultivo nos cactos e nas seu coletor também só com essa essa espécie aqui de de terra né grossa mesmo como o cacto é o habitat dele sempre é nilageiro de pedra né é aí eles ficam bem e a vontade aqui aqui pode cair água com vontade porque drena bastante né e não vai ficar acumulando água aqui de repente evapora se vocês gostaram deixa aí algum comentário também se não gostaram deixa seus comentários aí só tenho que agradecer a todos vocês bye bye e até o próximo vídeo sempre vou ficar postando vídeo para vocês para sempre vocês verem cada cada passo do meu cultivo todo dia a dia nas minhas plantações aqui valeu forte abraço a todos